Fala meninas, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, antes de começar o nosso assunto aqui, que tá imperdível também, mas antes eu quero pedir uma coisa muito, muito, muito séria pra vocês. Nossos vídeos tem muitas visualizações, porém, as pessoas não estão se inscrevendo. Se inscreve no canal, me ajuda aí, tá? Deixa teu like, comenta, compartilha, eu te garanto, eu sou legal, tá bom? Então, vamos pro vídeo agora. Eu tô fazendo aqui muitos vídeos falando o que eu fiz pra chegar hoje no corpo que eu estou, né? Eu pesava 30 quilos a mais, né? Por duas vezes eu cheguei a pesar 100 quilos, que foi o período da minha gravidez, E como vocês sabem, tem mulheres que engravidam e que, ao decorrer do terror, não faz exercício, só come, engorda muito. Essa era eu, né? Eu engordei demais. E eu sempre fui por história de que grávida come por dois. Hoje, eu com 26 anos, eu falo pra vocês, grávida não come por dois, tá? Isso é tudo história. Grávida não come por dois, grávida tem que se alimentar direito, a criança só vai receber o que ela tá necessitando, o que ela tá precisando. Ela não vai comer o que você tá comendo. Se tu come dois quilos de bolo, ela não vai comer o bolo, tá? Vai ficar tudo pra você depois que a criança nascer. Foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, quem tá grávida, né? Vamos já cuidando nessas partes. Eu não cuidei, né? E da primeira gravidez, eu engravidei com 18 anos. E engordei 30 quilos, eu já tava acima do peso, porque eu tinha emagrecido de forma errada, eu já tinha emagrecido, e aí eu tava com 75 quilos. E engordei, né? Quasei, praticamente 100 quilos. Eu sei que chegou nos últimos dias da minha gravidez, eu lembro que eu não queria mais me pesar. Porque toda vez que eu ia pesar, era uma... era... aumentava, assim, muito, sabe? E eu tinha pessoas que falavam comigo, não, Rayane, mas eu engordei só esse total. E eu falava, gente, eu engordei, então, demais, né? Quando eu engordei, quando eu tive a minha filha, daí já... aquilo ali parece que eu fui no banheiro, né? Ainda no hospital, e eu fui no banheiro e eu fiquei... carambolas! O meu corpo acabou! E aquilo foi ficando na minha cabeça, porque quando a gente tem, a gente fica com a barriga queixada e tudo, né? E eu ouvia, assim, não, mas isso aí vai ficar de boa, vai passar os meses, vai ficar de boa. E aí eu pude pesar, morrendo de vergonha, me pesei, eu tava ainda com um total de peso, porque eu pensava assim, não, quando eu ter, vai ficar tudo ali, eu vou sair, né? Não, negativo, não é nada disso, gente, não é nada disso. Hoje em dia, eu penso totalmente diferente, né? Mas naquele tempo lá, eu não pensava, então, em vez de eu fazer, já procurar uma dieta, tudo, pra voltar direitinho, porque é a observação, porque com a flacidez enorme, eu vou botar aqui a fotinha também, de quando eu tava com a barriga flácida, né? E vocês vão ver, ficou muito, muito, muito feia, né? E aquilo ali foi mexendo comigo, porque eu fiquei muito triste com aquilo. E aí eu lembro que desse tempo em diante, eu comecei com minha besteira, aí depois eu lembro que minha cunhada chegou nesse tempo, e a gente começou a fazer umas caminhadas, né? E aí eu fui emagrecendo com essas caminhadas que eu fiz, e aí eu perdi, né? Consegui perder, não perdendo com a musculatura boa, porque só caminhada, né? Mas consegui emagrecer. Daí, eliminaram os 30 quilos, né? E aí eu voltava a comer errado e tudo, mas eu nunca tive efeito sanfona ao total de chegar naqueles 100 quilos de novo, nunca aconteceu isso, né? E passei por outros problemas, tipo, folicício, o quê? E sempre comi muito doce, sempre comi muita coisa doce, e isso tava acabando com a minha pele. Por quê? Porque já tinha as estrias da barriga, né? Que já tinha estourado por causa de... Minha barriga ficou muito grande. O povo sempre perguntava se eu tinha dois bebês na barriga, e não, era só uma e o resto era gordura. E... porque cresceu muito minha barriga. E aí, eu peguei e comecei a fazer, né? Passou os tempos, passou os tempos, e eu engravidei novamente. Raí, tu engordou os 30 quilos? Engordei os 30 quilos de novo. Não tinha noção, não. Eu engordei os 30 quilos de novo. Mais uma vez, eu... No dia que eu descobri que tava grávida já, eu já comecei a comer tudo. Comia tudo, sabe? Não tinha... não tinha... Comia sem culpa. Sabe aquela pessoa que comia sem culpa? Eu. Comia sem culpa. E não entorjei na gravidez. Enjoava, mas comia tudo de novo, né? Comia novamente. Eu podia... Do meu filho, eu não... Como é que se diz? Eu não vomitava tanto. Da minha filha, já vomitava por causa do sulfato ferroso. Mas o meu filho não vomitava tanto. Então, eu peguei e comecei. Comecei comendo, comendo, comendo. Passou os nove meses. Raí, tu engordou quantos quilos? 30 novamente. Eu te 30 novamente. Por isso que eu não quis mais o terceiro. Porque por terceira vez, ele é 30 novamente. Hoje, talvez não, porque eu já tenho uma noção totalmente diferente. Mas eu também não quero o filho mais. Dois tá ótimo. É uma benção do Senhor. E eu tô muito feliz pelos meus dois filhos. E depois que eu tive ele, aí eu comecei. Aí eu fui me pesar. Eu tinha ficado com 87 quilos. Quase 89, parece. Eu não lembro muito bem o peso. Mas aquilo doía. Porque eu pensava assim, gente, e se eu não voltar mais? E quando eu tava de cinta, a cinta apertava. Ainda assim, aparecia as gorduras. E eu ficava, gente, e se não voltar mais? E um dia eu tava comendo lá. E eu sempre gostava de olhar os treinos aqui do YouTube. Mas comendo, né? Comendo minhas comidas, meus biscoitos, minhas coisas. E um dia eu vi uma menina treinando e ela dizia assim. Que ela tava treinando pra ela. Quem tiver, quem quiser ser resultado, tinha que levantar a bunda do sofá e comer. E comer não. Comer não. Tinha que treinar. Porque o resultado dela fica nela. O resultado não ia ficar em mim. Ela tava errada? Não. Ela tava totalmente certa. Era eu que tinha que treinar. Era eu que tinha que fazer. Então eu peguei, levantei o bumbum do sofá e falei assim. Eu vou treinar. E aí comecei. Comecei a fazer. Veio as coisas. E, gente. A fase mais difícil pra mim, a fase mais difícil pra mim foi se libertar do açúcar e as porções. Porque eu comia muita comida. E não comia salada nenhuma. Então eu peguei, comecei a fazer os exercícios, né? Fui tirando as coisas aos poucos. Começava a comer, né? Coisa doce. Ia treinar. Gente, não tem como. Tontura, dor de cabeça. Parece que ia quebrar o corpo. Não tem condição. Se você quer começar a treinar, se desafie. Tem um outro vídeo aqui falando de como eu comecei. De como eu... Gente, se desafia. Eu me desafiei. Eu olhei no espelho. Eu tirei uma foto com muito medo, com muita vergonha. De... De não ser, né? De não dar certo. E aí... Mas eu tirei. E depois, quando eu fui ver o resultado, eu falei... E se eu não tivesse tirado? E se eu não tivesse tirado, eu não teria... Eu não poderia ver o resultado que eu tô vendo hoje. Né? E aí... Eu fico muito feliz, gente. Fico muito feliz em ver o quanto eu evoluí. E eu quero que isso aconteça com vocês. Eu quero que vocês evoluam, sabe? Eu quero que vocês comecem a ter um... Ter uma vida saudável. Começa. Hayane, mas eu não sei por onde começar. Só começa. Só decida mudar. Levanta o bumbum do sofá e faz teus exercícios. Começa em casa. Não precisa ir pra academia, não. Faz certinho. Eu me machuquei por diversas vezes. Por diversas vezes eu me machuquei no treino. Mas eu consegui. E se eu conseguir, tu também consegue? Tu também consegue? Tu também consegue? Você só vai ter resultado se você levantar o bumbum da cadeira e fazer. E depois que tu começa a fazer, as pessoas te começam a te respeitar. Por quê? Porque você mesmo se respeita. Você mesmo se ama. Não espera as pessoas amar você, não. Você tem que se amar primeiro. Que esse vídeo, que esse vídeo seja pra te motivar. Que esse vídeo seja pra você se levantar de onde você tá. E você fazer o teu melhor. Dar o teu melhor. Sabe? Todos os dias. Vai ter dias que não tem, não temos vontade de treinar. Tem dias que a vontade é mínima de treinar. Mas vai mesmo assim. Vai quando você tiver com vontade. Vai quando você tiver sem vontade. Vai quando você quiser muito. Vai quando você quiser pouco. Até isso virar um hábito. Até isso virar um hábito. Tome muita água. Coma direito. Coma saudável. Não é preciso você passar fome pra você emagrecer. Não é preciso passar fome. Você tem que comer direito. E quando você se alimenta direito. Você toma muita água. Você faz exercício físico. Você vai ficando da forma que você quer. É só isso. A única coisa que você precisa hoje pra você mudar é você ter a ciência no teu coração. É você colocar na tua cabeça. A primeira coisa que a gente tem que mudar em nós é aqui, ó. Porque aqui pra gente mudar nosso corpo é assim, ó. Depois que a nossa mente tá mudada, que isso a gente vai trabalhando aos poucos. Porque não é fácil. Eu não tô aqui pra dizer que as coisas é fácil. Eu tô aqui pra dizer que ela é difícil mesmo. Mas quanto mais ela é difícil, mais que a gente se esforça. Mas a gente tem prazer de continuar. Porque a gente sabe que vai dar certo. É quando você coloca uma roupa. Aquela aí roupa que a gente tinha que fica falgada. Que a gente precisa dar pinça. Que a gente vai lá e compra uma roupa menor. É aí que a gente vê que cada sofrimento vale a pena. E eu falo pras meninas que treinam comigo. A única dor que você tem que aceitar na tua vida é a dor dos treinos, tá? Outra tu não aceita. Mas a dor dos treinos tu pode aceitar porque é pro teu bem. Tudo que faz te fazer evoluir, tu vai precisar sentir dor. Outra coisa muito importante. O processo ele é lento e para ele. Tu não vai te acelerar em nada. Então começa hoje. Não desiste. Tem uns comentários aí embaixo. Coloca a data de hoje aqui que tu tá começando a fazer teus treinos. Começa uma dieta saudável. Começa coisas boas aí que eu quero saber. Depois que tu te passar o mês, volta aí de novo. E manda mensagem de novo pra mim. Vou passar o WhatsApp pra vocês. Eu quero é que vocês sejam a nova versão. Eu quero que vocês se levantem de onde vocês estão. E modifique o corpo de vocês. Transforme o corpo de vocês. Porque vocês conseguem. Vocês são fortes. Para de se tratar como fraquinho. Você não é fraco. Você é forte. Você consegue. Tá? As pessoas elas gostam de tratar-nos como fraquinho. De achar que nós não podemos fazer nada. Enquanto nós podemos sim. Enquanto nós não vamos ficar só sentada. Olhando pra vida de quem tá bonito. De quem tá feio. Nós temos é que levantar e fazer. E ter a certeza no nosso coração. Que Deus tá no comando de tudo. Então você peça pra ele. Te dar coragem e te dar força. Que você vai levantar. E você vai fazer. E você vai dar o teu melhor. E tu vai ser a tua melhor versão. Ok? Posso contar com você. Você vai começar a fazer. Coloca aqui nos comentários pra mim. Tá bom? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tá bom? E outra coisa. Se vocês quiserem saber mais aqui. Deixem nos comentários aí. Pra mim também. O que vocês querem saber da minha vida. O que vocês... É muita coisa pra contar pra vocês. Então coloquem o que vocês querem saber. Tá bom? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Gente. Tchau.